A atleta sul-africana dizer que irá ficar Será um combate a não perder, seguramente Dois atletas internacionais com um currículo já muito longo Arman Petrosian, inclusive, ganhou ao grande atleta português Arnaldo Silva Numa das edições do It Showtime em Itália Vassil Colossa, atleta que já derrotou, por exemplo, Yodson Clay Fertex Um dos melhores atletas tarandeses da atualidade Aqui temos algumas imagens dos atletas a dar-te comer aos crocodilos Rick Bunhill, um dos atletas já apurados A contar a experiência que teve ao alimentar os crocodilos A dizer que a rapidez dos crocodilos é efetivamente impressionante E o crocodilo a não conseguir desprender O frango do pau Aqui algumas desmonstrações espetaculares dos tailandeses A ilha de Koh Samui é famosa pelo seu divertimento Pelas suas ações Poucos seriam aqueles que teriam coragem de estar aqui frente a estes crocodilos Corajosos estes tarandeses, sem dúvida Vamos ver o que é que irá sair daqui com mais um truque Neste parque de Koh Samui Inacreditável Espantoso Arrepiei-me a ver estas imagens Não teria coragem, seguramente, de fazer o mesmo Aliás, vê-se na cara porplexa dos atletas em que estão Inacreditável Veja-se a cara de gago-drago São crocodilos, de verdade, não é brincadeira E o Rick Bunny, ele diz que nem quer acreditar Mais um momento de descontração De todos os intervenientes deste programa Voltamos aqui ao centro de Koh Samui A ilha do divertimento tailandês Os intervenientes desta noite Arman Petrosi e Vossil Colossa A visitarem o centro de yoga Em um dos seus momentos de relaxe antes do combate Eles vão estar frente a frente Só um deles irá passar à frente Os momentos de descontração são sempre necessários Para os atletas que vão estar expostos a grandes momentos de tensão E de mentosismo, como é um combate Aqui irão praticar uma sessão de yoga Para poderem relaxar Aqui irão começar com exercícios de respiração São 26 movimentos É a primeira aula, quer para Petrosian Ou para Vossil Colossa Estão pela primeira vez a experimentar este tipo de exercícios Muito famoso, que é o yoga Que é professor a ensinar Alguns movimentos A Vossil Colossa e Arman Petrosian Momentos que antecedem o combate Entre ambos O combate que teremos aqui a oportunidade de ver em exclusivo na RTV Seguramente será um grande combate O currículo destes dois atletas é um currículo já vasto e impressionante Vossil Colossa combate por várias vezes na Tailândia Já defrontou aquele que foi E muito ainda considera um dos número 1 da Tailândia Yodhsang Klai Fertex Foi vitória para Vossil Colossa Logo daí dá o seu cartão de visita Como um atleta a ter em conta Para passar e quem sabe chegar à final deste torneio Arman Petrosian já derrotou atletas como Arnaldo Silva, Dazar Askerov Portanto, também daí mostra o seu currículo e o respeito que temos que ter por este atleta Veremos qual dos dois sairá vitorioso Namastê Wow, yoga Primeiro tempo que fizemos o hot yoga Foi difícil Vossil Colossa a dizer que é a primeira vez que faz Há yoga, mas quente, ou seja Num ambiente tipo uma sauna Disculpe, foi a primeira vez que fiz e que foi bastante difícil Também deu para perder algum peso O que é sempre bom para os atletas E aqui temos então alguns dos momentos que antecedem o grande combate Vossil Colossa a dizer que viu alguns combates de Armand Petrosian Que eu acho um atleta muito bom Armand Petrosian diz que daquilo que viu Acha que Vossil Colossa só utiliza os seus punhos Não utiliza muitas pernas Vamos ver qual dos dois atletas se estudou melhor Vossil Colossa a dizer que fará tudo para que seja um grande combate Armand Petrosian diz que vai responder aos punhos de Vossil Também ele com punhos Ou seja, esperamos aqui uma guerra autêntica dentro do ringo Perante estes dois atletas, sem dúvida Aqui as massagens e a preparação que antecede minutos antes dos combates Eu não daria seguramente prognósticos para este combate Qualquer um dos atletas é muito forte Na minha opinião, inclusive, é um candidato a estar na final deste programa Eu relembro que apenas quatro atletas chegarão à final E dos dezesseis que estão em competição Se irá à próxima eliminatória que serão os últimos oito A seguir destes oito jogarão entre si quatro Ficarão para a grande final que se realiza no dia 9 de julho no Campo Pequeno Os quatro capitães de equipa presentes também neste evento Serão também elas Com um torneio no dia 9 de julho Entre elas onde só irá uma e será a vencedora Entre a portuguesa, a holandesa, a belga e a inglesa Só uma delas sairá como vencedora Portanto, dois torneios de um nível altíssimo No Campo Pequeno, dia 9 de julho A completar com todos os combates entre os atletas portugueses Os melhores atletas da atualidade Luís Reis, Ivante Cabral, Humberto Évora, Eduardo Mendes, Bruno Carvalho, Flávio Santos E muitos outros Não esquecendo também o título do mundo desta noite Que se disputará entre Miguel Marques e o italiano Nando Calzetta Que temos o apresentador Tom Hanselink A apresentar o primeiro atleta a entrar no ringue A primeira atleta a ser apresentada é então um sul-africano Voacil Colossa É um atleta a ter em conta Está a fazer uma entrada ao estilo africano Que é dança africana Estádio em Coçamuio, Petsbuncha O público gosta da entrada Está o público contente Pela entrada e o espetáculo do Voacil Colossa Bem disposto Concentrado O seu record fight 27 anos, 32 combates, 23 vitórias, 14 chaos e 9 derrotas Já defrontou alguns dos melhores atletas do mundo Então as apresentações de Arman Patrosian De Itália Está a introdução de Arman Patrosian O italiano Irmão do campeão do K1 Max, Giorgio Petrosian Portanto, que está a seguir as pisadas do seu irmão Cada vez mais forte Com uns punhos também eletino brosos Está ao seu record fight 23 anos de idade, 50 combates, 45 vitórias, 20 chaos e apenas 5 derrotas Um dos favoritos também a estar presente na final Tem pela frente o sul-africano muito forte A casa está cheia, como podemos ver Sorte tiveram todos estes espectadores e presentes turistas na Tailândia nesta semana Em que se realizou estes combates Pois puderam assistir a combates de altíssimo nível Que não conseguimos assistir a tantos numa só noite Estes turistas e espectadores são sem dúvida uns surtudos O árbitro do combate é o já internacional conhecido Yopo Ubeda No canto de Arman Patrosa, onde está a Catarina Valerio, o Gago Drago e o Yakut Exatamente, todos eles da mesma equipa Vamos começar o primeiro dos 3 assaltos definidos 3 assaltos, 3 minutos Um possível extra round Em caso de dúvida Para já, calmos, estudiosos Agora aqui, espetacular esta entrada de Vassil Colossa Com uma mão direita fortíssima Parece-me que apanhou inclusive Petroziã de surpresa É um atleta muito duro, Vassil Colossa Petroziã não poderá minimamente subestimá-lo Vão circular de esquerda ali de Arman Patrosa Lá em Carasa, para melhor identificação Arman Patrosa, italiano, tem os seus calções do seu respectivo país As luvas encarnadas Vassil Colossa, também ele com os calções A bandeira do seu país sul-africano Com as luvas azuis Portanto, África do Sul, luva azul Italiano, luva vermelha Para já, golpes de mãos De parte a parte Parada a resposta de cada um deles Petroziã utilizar mais as suas pernas Ali com aquela entrada de mão Mais uma perna de Arman Patrosa Resposta do sul-africano A não atingir o alvo Espetacular agora ali cada resposta de Vassil Colossa Aquele mão direita a conectar o rosto de Petroziã De uma forma dura Mais outra tentativa Mais um golpe encaixado Até agora, boxe apuradíssimo Deste atleta sul-africano Mais jogo de pernas parece-me do Petroziã Boxe apurado do sul-africano até agora A causar aqui alguma surpresa Arman Patrosa Bem ali agora Troca de golpes de parte a parte Tentas a não se quererem deixar ficar Mas uma tentativa de Vassil Colossa Com uma sequência de punhos Ali a agarrarem-se muito do Clint O árbitro a avisar que não quer Clint E nem quer agarranços desnecessários Ali a Arman Patrosa Não utilizar bem as suas pernas Seu circular de esquerda Conectar por várias vezes o sul-africano O gargador ali a dar instruções Para seu compatriota Antes de nasceram na Arménia Arman Patrosa Com três anos de idade Seguiu para a Itália É naturalizado italiano E mais uma tentativa A jogar em contra nitidamente O teto da sul-africana A esperar pelo erro De Petrosian Bem ali aquela tentativa A conectar espetacular Aquele irmão de Arman Patrosian A apanhar em cheio A face de Vassil Colossa Está tocado Nitidamente tocado A dizer que o golpe foi na parte de trás Não me pareceu Agora Petrosian A cair em cima Mas salvo pelo gongo Agora bem salvo pelo gongo Vassil Colossa A acabar este primeiro round Aquela mão espantosa De Arman Patrosian A apanhar em cheio O teto da sul-africana Graças a esta contagem Este primeiro assalto Vai para Petrosian Até a próxima Obrigado.